Hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as séries de livros que eu tenho aqui em andamento e que eu ainda pretendo terminar. Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vim contar pra vocês quais são as séries que eu pretendo terminar, assim. Eu era uma leitora muito assídua de séries antigamente, né, na minha juventude. Eu lia série de... muita série jovem adulto, muita série de fantasia, né. E ao longo da minha vida, esse meu gosto por séries de livros foi diminuindo. Hoje em dia eu não começo tantas séries assim, mas tem algumas séries que estão em andamento e que eu pretendo terminar. Algumas eu já desisti há muito tempo, mas tem algumas que eu pretendo terminar. Algumas que eu comecei há menos tempo e algumas que eu já comecei há muito tempo, mas que eu ainda não desisti delas. Então hoje eu vou mostrar quais são essas séries que eu quero terminar ainda. Então já deixa o seu curtir aqui pra você não se esquecer de curtir depois. Se você não for inscrito aqui no canal, dá uma olhada no meu conteúdo. E se você gostar do que vir, se inscreva. Ativa o sininho também, todas as notificações, pra você receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo no YouTube te avisa. Compartilha os meus vídeos com outras pessoas pra que a gente incentive a leitura juntos. E comenta aqui embaixo quais são as séries que você quer terminar. Vou começar por uma que eu nem comecei ela há tanto tempo assim. Já tem uns anos aí, mas não é nenhuma série da minha adolescência nem nada disso. Que é a série Plantageneta e Tudor da Philippa Gregory. Essa série aqui é uma ficção histórica que vai contar ali a época dos Plantageneta, dos York, dos Lancaster, ali da Guerra das Rosas. Depois vai vir pra Dinastia dos Tudor. De uma forma romanceada, claro, né? A Philippa, ela preenche as lacunas da história aqui com ficção. É uma série deliciosa de ler. Eu já li três livros, apesar dela ser bem grande. Eu acho que ela tem 15 volumes, se eu não me engano. E eu li esse livro aqui, que é A Rainha Branca. Li esse daqui, que é A Rainha Vermelha. E li esse daqui, que é A Senhora das Águas. Essa série, ela é peculiar porque ela tem duas formas de ser lida. Ela pode ser lida pela ordem de publicação, que é a ordem que eu acabei, eu comecei a ler pela publicação, então eu tô continuando a ler assim. Ou ela pode ser lida pela ordem cronológica dos fatos, né? Que são narrados aqui na história. Eu deixei, eu fiz um post lá no meu blog com as duas formas, tudo direitinho, livro por livro. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, se você tiver interesse. É só ir lá porque tá tudo lá desenhadinho, as duas formas de ler. Eu tenho certeza que você vai entender. Falando assim é meio confuso, mas se você for lá dar uma olhada no meu post, você vai entender. E eu super recomendo, porque assim, apesar de eu só ter lido três, a narrativa da Felipe é maravilhosa, a história é maravilhosa, é uma ficção histórica. Então querendo ou não, você vai se motivar a conhecer a história da Inglaterra, que é muito interessante. E assim, você vai juntar o útil ao agradável. Eu super indico essa série aqui pra vocês. Próximo da lista é um nacional, que é a série O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu só li essa primeira parte, porque o Tempo e o Vento é dividido em três partes, né? Essa aqui, o Continente é a primeira parte, a segunda parte é o Retrato e a terceira parte é o Arquipélago. Eu tenho essa edição, que é a edição econômica, que cada parte já vem com todos os volumes. Então o Continente, ele tem dois volumes, já tem os dois volumes aqui. O Retrato também tem dois volumes e o Arquipélago tem três volumes. Eu vou continuar lendo nessas edições econômicas, porque eu acho que foi um excelente custo-benefício. A outra edição, né, que ela é separada por volumes, são sete ao todo. Eu acho que não compensa, porque nem é uma edição tão robusta, assim. Essa daqui não tem orelhas, mas a outra também não tem. Então eu vou continuar lendo pelas edições econômicas, mas o que importa é que eu super indico. A escrita do Érico Veríssimo é maravilhosa. Tem resenha desse livro aqui no canal já. E eu preciso ler as outras duas partes pra fazer a resenha pra vocês também. Vai ser a história aqui de uma família entrelaçada com a história do Rio Grande do Sul. Então a gente vai acompanhar gerações de uma família, enquanto a gente acompanha também a formação do Rio Grande do Sul. É muito especial essa série aqui. A próxima série da minha lista é essa daqui da Tess Gertsen, que é a série He's All and Miles, que é uma série policial focada numa detetive e numa médica. Elas são as duas personagens principais dessa história aqui. Só que eu tô lendo ela fora de ordem, gente. Por quê? Como que eu descobri essa série? Vou contar pra vocês. Tava eu na Saraiva, lá em Rio de Fora, e aí eu ouvia a atendente falando com uma outra pessoa lá sobre um livro. Esse livro aqui é maravilhoso, essa autora é ótima, super fluido, você fica interessada, as histórias são curiosas. Eu fiquei de olho, né, escutando a conversa dos outros. Na hora que elas saíram, eu fui lá ver e elas estavam falando desse livro aqui, que é o Relíquias. Só que eu vi que ele não era o primeiro livro da série e deixei pra lá. Falei, vou procurar o primeiro livro dessa série que agora eu quero ler, né. Só que eu era parceira da Record, né, da editora Record. E aí teve o lançamento de um outro livro, que é esse daqui, A Garota Silenciosa. E eles propuseram me enviar, e aí eu falei, ah, eu quero ler, então eu vou começar por esse mesmo. E aí eu comecei por esse daqui, que é o décimo não sei o quê livro da série, porque a série também é enorme, também tem uns 14 livros, se eu não me engano. Até agora, né, ela ainda tá escrevendo. Mas eu comecei por esse, e depois eu recebi outro livro da Record, que era esse daqui, e aí então depois eu li esse, então eu tô lendo tudo fora de ordem. Não tá me prejudicando, porque assim, é uma história que ela tem o mesmo pano de fundo, que é a vida das duas personagens principais. Mas cada livro traz um caso, né, com começo, meio e fim. De vez em quando tem um ou outro spoiler pequenininho, assim, nada demais, então tá dando certo. Eu recomendo que você leia pela ordem, né. Mas eu vou continuar lendo, assim, porque agora eu tô catando, quando entra um livro dela na promoção, eu vou lá e compro. E é assim que eu tô lendo essa série. Mas, mais uma vez, eu recomendo que você leia, mas que você leia na ordem. Agora uma série que só tá em andamento ainda, ela não foi finalizada, porque o autor ainda não terminou de escrever, que é As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. O último, o quinto livro da série, né, ele foi lançado em 2011 nos Estados Unidos e 2012 aqui no Brasil. Eu li em 2012 e desde então tô esperando aí, junto com um monte de gente que tá esperando, o sexto e o sétimo volumes dessa série. Mas fato é que eu tô, eu quero continuar, eu tô torcendo pra ele finalizar isso logo, porque eu não gostei do final da série. E por mais que os livros tenham o mesmo final, eu tenho certeza que ele vai desenvolver melhor isso daí. Então, aqui tá o primeiro volume, que é A Guerra dos Tronos. Aqui tá o segundo volume, que é A Fúria dos Reis. O terceiro volume, que é o meu preferido até agora, que é A Tormenta de Espadas. É meu preferido e também é o maior. Aqui, o quarto, é O Festinho dos Corvos. Muita gente não gosta desse daqui, mas eu adoro esse livro aqui. E o quinto e último até agora, que é A Dança dos Dragões. Amo essa capa aqui. Essas minhas edições aqui são as edições da Leia. Agora ele tá saindo pela Suma de Letras. E assim que o George Martin falar que vai lançar finalmente o sexto volume, eu vou reler tudo isso. Inclusive, eu quero perguntar pra vocês aí se vocês têm interesse numa leitura conjunta. Quando o George Martin falar que vai lançar o sexto livro, tá gente? Não é pra agora, não. Outra série que tá aí no mesmo caminho da do Martin, né? Na verdade, é uma trilogia. É A Crônica do Matador do Rei, do Patrick Hotfuss. Ele tem dois volumes lançados até agora aí, que eu já li os dois, né? Que é O Nome do Vento e também esse daqui, que é O Temor do Sábio. Tem um outro livro também, que é um conto de uma das personagens aqui, que eu nem peguei pra mostrar pra vocês. Deixa eu testar aqui. Aqui. É A Música do Silêncio. Lindo esse conto aqui. Eu adorei. É uma personagem que eu gosto muito aqui da série principal. Ele não é um livro aqui da série principal. É um conto separado, né? Mas muito bom também. E tá no mesmo esquema lá dos livros do Martin, né? O último foi lançado em 2012, se eu não me engano. E até hoje, nada. Mas assim que ele lançar, é outro que eu quero reler. Porque é uma série de fantasia. Pra quem acha que fantasia é uma literatura menor, Leia aqui O Nome do Vento, que eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Outra fantasia. Fantasia tem muita série, né? E outra fantasia que eu comecei, e eu só li o primeiro livro até agora, é essa daqui, O Olho do Mundo. Na verdade, o nome da série é A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Essa série aqui, ela tem, se eu não me engano, 14 volumes, alguma coisa assim. E o autor escreveu até o décimo primeiro. E ele faleceu. Só que ele deixou alguns escritos, né? Do que ele queria pro resto da série. E aí, a viúva dele entregou esses escritos pro Brandon Sanderson, que é o autor de Mistborn, que é uma série de fantasia também que eu gosto muito. E o Brandon Sanderson finalizou, então, essa série. É uma série, então, já finalizada, né? Finalizada por outro autor, mas a partir dos escritos aqui, das anotações do Robert Jordan. Eu li só esse primeiro livro aqui, Ele é a típica jornada do herói, onde um rapaz, ele descobre que ele tem ali que salvar o mundo. Praticamente é isso. Muito bem escrito, gostei bastante, mas como tem muitos livros, eu fiquei com um pouco de preguiça de continuar. Mas eu pretendo pegar essa série aqui pra ir firme, porque realmente é uma fantasia de muita qualidade. Assim como essas outras que eu citei, essa daqui é maravilhosa também. E agora passando pros livros jovem e adulto, que eu ainda não finalizei, que eu já comecei há muitos anos atrás e que eu ainda quero terminar, né? Muitas das séries que eu comecei há muito tempo atrás, eu já larguei pra lá, já desisti. Mas tem três aqui, que são as próximas três que eu vou mostrar pra vocês, que eu realmente quero continuar, porque eu gostava muito. e eu quero saber o final. Tô fugindo de spoiler, não peguei spoiler de nenhuma delas. E é essa daqui, A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes, que é um livro que eu falava na época que ele era um Game of Thrones pra jovens. Porque vai ser a história de quatro personagens, né? Que eles vão se entrelaçar. E é um livro também de disputa de trono, só que numa linguagem jovem e adulto, né? Eu gostava muito desse livro e eu confesso, eu já li quatro volumes, né? Vou mostrar primeiros. Esse daqui é o primeiro, A Queda dos Reinos. Esse daqui é o segundo, A Primavera Rebelde. Esse daqui é o terceiro, A Ascensão das Trevas. E esse daqui é o quarto, que é Maré Congelada. Eu ainda não terminei essa série, eu confesso, faltam dois livros, porque eu tô com um pouco de medo de ler e não gostar e desfazer aquela imagem, sabe? Aquele quentinho no coração que dá quando a gente lembra de uma história que a gente gostava. Eu tô com medo de desfazer essa imagem, confesso. Mas eu ainda quero terminar, como eu falei, eu não peguei spoiler, não sei como a história termina. Então, eu pretendo finalizar essa série, sim. Outra série, Jovem e Adulto, que eu quero finalizar, e eu só não finalizei porque a editora não lançou o último livro, é Gone, do Michael Grant. Essa série aqui, ela vai trazer um lugar, que se chama Lugar, que vão... os adultos vão sumir, vão desaparecer, e vão ficar ali só os jovens, e eles vão ter que se virar pra se organizar ali em sociedade. Basicamente é isso, tem muita coisa mais, né? Eles começam a sofrer umas anomalias e tal. É uma série muito divertida que eu gostava muito, e eu fui lendo um atrás do outro, só que como eu falei, a editora parou de publicar no último volume, ela simplesmente não publicou o último volume. E eu até entendo, assim, as questões de mercado e tal, só que também tem, é... a editora, ela tem que cativar o público também, né, gente? Por isso que às vezes eu fico meio, assim, com essas livrarias, grandes livrarias fechando, porque eu acho que muito dessa crise do mercado editorial é problema na gestão mesmo das empresas, né? Aqui no caso, a editora deixou de cativar o público e deixou o público dela sem saber o final da história. Eu vou ter que ler, eu tô esperando há muito tempo, né, eles nada de publicarem, provavelmente não vão publicar. Eu perguntei algumas vezes e eles falaram que não tinha previsão, então eu vou ter que ler o livro em inglês. Felizmente, eu tenho a possibilidade de ler o final da história em inglês, mas e quem não tem, né? Vou mostrar pra vocês aqui que eu gosto muito das capas. O primeiro é esse aqui, Gone. O segundo é Fome. O terceiro é Mentiras. O quarto é Praga. Tá dando um reflexo, né, gente? E o quinto é Medo. Eu adoro essas capas coloridinhas, acho que elas ficam lindas juntos. Gostaria muito de ter o último, mas o último vai ter que ser em inglês mesmo. E por fim, uma série jovem e adulto de romance policial, que é Só Perguntas Erradas. Esse daqui é o primeiro livro, que é Quem Poderia Ser a Uma Hora Dessas. Esse livro aqui é escrito pelo Lemony Snicket, se você não tá ligando o nome à pessoa. É o mesmo autor de Desventuras em Série, que na verdade é um heterônimo do Daniel Handler, né? Que é o verdadeiro nome por trás dessas histórias, tanto dessa quanto Desventuras em Série. O Lemony Snicket, ele é o narrador de Desventuras em Série e ele de alguma forma participa também daquela história. Então aqui a gente vai conhecer a vida do Lemony mais novo, quando ele começa, quando ele entra numa sociedade secreta e ele vai começar a investigar crimes que acontecem numa cidadezinha chamada Manchado Pelo Mar. É muito nonsense, segue aquele ritmo ali de Desventuras em Série, se você já leu, inclusive indico Desventuras em Série, também, mas Desventuras já tá finalizado. E esse daqui eu já li os três primeiros livros, são quatro, né? Então falta só um. E já li também o livro extra que eles têm, vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o primeiro, então. Esse daqui é o segundo, Quando Você Aviu Pela Última Vez. Esse daqui é o terceiro, Você Não Deveria Estar Na Escola, a série chama Só Perguntas Erradas, né? Então os títulos dos quatro livros são perguntas. E esse daqui é um livro extra, que é Três Incidentes Suspeitos, que são treze casos, que na parte inicial, aqui na primeira metade do livro, tem os casos, só que eles não têm solução, você vai ter que desvendar aí na sua cabeça. E aqui no final do livro tem a solução dos casos, e aí depois você vai lá no final e vê se você acertou. É muito divertido. E só falta um livro, como eu falei, né? Um livro bem rapidinho, eu pretendo terminar essa série também. Essas são as séries, então, que eu tenho aqui, que eu ainda quero finalizar. Se você conhece alguma delas, me conta aqui nos comentários. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.